Rios Batida de bomba e pandeiro Passo que do bom no terreiro Cabrocha gingando seus quadrinhos Que conta a netota no bar Que vai pros estádios gritar Canta a soma de coroviso Rios Copacabana feiticeira Joia da terra brasileira Pedaço do outro paraíso Bate o tamborinho Bate o amelê Rio de Janeiro Rio de Janeiro Céu azul, verdes montanhas Um mar de águas verdes Praias inundadas de sol Praia ió, 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 ió Baracinha, ió, 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 ió Andrinho Terra de amor Te luz, te vida e resplendor que eu já tenho rio em qualquer redor da luba que está tudo está de um pincar na caçada de compromisso rio como a cabana perteneceira joia da terra brasileira pedaço do paraíso bate o tamborim bate o meu bebê rio de janeiro rio rio